Música Avança na Assembleia Legislativa a tramitação da proposta de emenda à Constituição do Estado necessária para viabilizar a implantação do programa Universidade Gratuita de iniciativa do Governo do Estado. Em plenário, os deputados aprovaram a admissibilidade da PEC que revoga três artigos do ato das disposições constitucionais transitórias. O objetivo é dar segurança jurídica ao projeto, que tem como objetivo conceder 75 mil vagas no ensino superior a estudantes de baixa renda. A PEC volta agora para a CCJ para análise e votação do mérito. O projeto tramita, tramita em regime de celeridade aqui na Assembleia, algo que a gente precisa reconhecer, a grandeza do presidente, enfim, de todos os demais deputados. Projeto muito importante para Santa Catarina e que tem a oportunidade, a Assembleia tem a oportunidade realmente de contemplar que acadêmicos possam realizar faculdades como Medicina, Engenharia, Odonto, enfim, todas as faculdades possíveis, de forma gratuita e que venha a longo prazo contribuir muito com o Estado de Santa Catarina. Três projetos tramitam na Assembleia Legislativa para viabilizar a implantação do programa Universidade Gratuita. Um que institui o programa, outro que atualiza o fundo que vai dar suporte financeiro ao programa e esta proposta de emenda à Constituição que dá suporte jurídico à Universidade Gratuita. As matérias estão sendo analisadas em conjunto pelas Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Educação, Cultura e Desporto. Ainda na sessão desta terça-feira, o presidente do Parlamento, deputado Mauro de Nadal, anunciou uma alteração no cronograma de tramitação das três matérias. Na próxima segunda-feira, dia 3 de julho, às 10 horas da manhã, será realizada uma reunião de líderes para a discussão do projeto. Na quarta-feira, dia 5 de julho, acontece a próxima reunião conjunta das três comissões, às 9h30 da manhã, com a apresentação do relatório de cada uma das comissões. Em seguida, será concedida vista coletiva dos relatórios aos parlamentares integrantes dos três colegiados, que têm prazo até o próximo dia 10 para análise. No mesmo dia 10, às 9h30 da manhã, acontece nova reunião conjunta para a votação final dos pareceres. A expectativa é que na tarde do dia 11, o projeto seja apreciado e votado em plenário.